Vamos ver, vamos ver, Blaze. Vamos lá. Pô, estão ao vivo agora? Ah, não. A Thumb tá live. Cadê? Eu quero muito saber. Gente, esse aqui é o canal Nerd Brothers. Os caras estão dissecando tudo sobre o filme do FNAF. E eles já me deram muita explicação do que vai ser o filme. Porque eu não sou o cara que entende tudo de FNAF assim. Tem que ver os vídeos do Corey. O Corey explica bem. Não, o Corey, ele faz filme. Entendeu? É verdade. Poxa, ele explicando a lore do FNAF é literalmente uma hora. Pô, eu não vou fazer um react de uma hora agora, não. Eu quero... Detalhes, eu queria ver os detalhes do trailer que eu não saquei. Aí o cara fez aqui um vídeo que é tudo sobre quais são os animatrônicos que vão estar no filme. Eu quero saber quais são. Então, aqui, ó. Sete animatrônicos que estão no filme. Então, vamos lá. Eu, literalmente, eu pensei em sete agora. O filme do FNAF é a adaptação de um jogo para a live action mais esperada de todos os tempos. Pô, cara, nove anos esperando e, finalmente, né? O filme do Five Nights vai lançar em outubro. O filme estava nove anos sendo feito? Não, mentira. Não, é nove anos que a franquia existe, não é? É, nove anos que o pessoal estava querendo o filme. Ah, tá. Não, porque até saiu o filme do Nicolas Cage depois, que era inspirado... Ele parecia... Eu pensei que o filme do FNAF era aquele do Nicolas Cage que ele cai na porrada com os animatrônicos. E não tem nada a ver. Fala da Banana Split lá, alguma coisa assim? É, Banana Split é o... Banana Split é o nome de banda no Brasil. Sabia dessa? Eu sabia disso. Não. Por deste ano nos cinemas. O filme já tem muitas informações confirmadas de elenco, de ator. Mas o maior mistério é... Cara, o que eu acho muito doido dos atores é isso aqui, ó. Esse cara fez, tipo, vários filmes de... É... É... Filme de jogos. Eu acho que ele tá no Zatura, que era um filme, tipo, tabuleiro, espacial. O negócio é meio louco. É, tipo, de um manjo... Ele fez uma série também. É. E esse cara aqui é o Salsicha. É o Salsicha. Gente, o Salsicha do Scooby-Doo é vilão agora. Mas o maior mistério é... Quais animatrônicos fazem esse filme? Tem que ver todos os memes que tiveram. Porque vocês sabem que a franquia FNAF tem muitos animatrônicos que podem aparecer no filme de Five Nights. Bom, galera, eu trouxe uma lista aqui de vários animatrônicos que vão aparecer no filme de Five Nights. Eu já vi o cosplay desse carinha aqui. Dessa máscara aqui, meio mímico. É sinistro. FNAF. E olha, é muito mais do que você imagina. É, Ricardo, pode falar um negócio? Vamos lá. Pode falar. Meu amigo, na escola, semana que vem, eu vou ir de cosplay de William Afton. Pra apresentar um trabalho sobre FNAF. Você apresentou um trabalho sobre FNAF na sua escola? Exatamente. Qual é o contexto disso, gente? Eu não sei. A professora pediu lá. Ah, pega um personagem aí e faz um trabalho. Ah, é tipo uma amostra e conte. Exatamente. Isso é uma coisa que eu queria que tivesse na minha escola. Fala, jogadores. Meu nome é Rinho Roque. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, nossa, tá bastante frio, né, cara? Do nada foi, tipo, de um dia pra um calorzão danado. E, pô, olha que frio. Pois é, tô até gravando de blusa aqui. Mano, ninguém aguenta, né? Pô, aqui tá quente pra caramba. Até no dia de frio, aqui não dá nem pra usar casaco, né? Eu acho uma droga. É, eu vi... Por exemplo, eu vejo uma galera falando da loja, né? Até quando eu fazia propaganda pra eles, era sempre um monte de promoção de um moletom com uma camiseta. Aí, tipo assim, não dava pra... Pra mim não fazia sentido o moletom, porque eu moro no Rio, sabe? Mas, enfim, não consigo sair dessa caverna que eu vivo. E, bom, galera, o filme do Five Nights, ele pode explorar muito o que os jogos têm a oferecer pra nós, sabe? Adaptação de jogo, live action. Cara, é muita adaptação mesmo. E, dentro da história dos jogos, sabemos que não tem esse negócio de uma pizzaria acontecer um antes de tal, não. A verdade é que muitas das pizzarias, elas existiam e estavam de pé funcionando ao mesmo tempo. Então, podemos teorizar vários animatronics de várias outras pizzarias, de vários outros games, que podem aparecer nesse primeiro filme. E a lista que eu dou pra vocês nesse vídeo tem mais de cinco animatronics, galera. Ooooo! Aí a gente quer saber, né? Quem são mais animatronics, né? Quantos são, Rian? Olha, já deixem nos comentários a sua lista, tá? Porque... Bom, o Fred vai estar lá, né? É isso. Cara, o anseio é que... O quatro... É tipo um problema... Isso é um problema muito sério. A galera que é fã, ela vai querer muito que tenha muito personagem logo de cara no primeiro filme. Eu lembro do... Da época do hype pro primeiro filme do Sonic, depois que fizeram o redesign, que as pessoas começaram a querer. Cara, tinha gente que queria o Shadow no primeiro filme do Sonic, cara. Logo de cara, é o... Meu amor... É assim, é muito... É, cara... Pro filme ficar bom, é bom não tacar um monte de personagens de uma vez, né? É isso. É. Tem gente que só conhece FNAF pelo Security Breach, né? Mas quem é mais old que nem eu, quem é das antigas que nem eu, sabe que FNAF é muito mais do que o Security Breach e que existe muito mais animatronic e muito mais história pra contar, hein? Então, eu sou o cara que tá conhecendo o FNAF de verdade pelo Security Breach, que é um jogo diferente de todos. Ele é um jogo que é um jogo muito mais padrão, porque a gente anda pelo cenário, explora o lugar. Não é um jogo de ponte-click que eram os outros, que me deixava meio mal, assim, porque eu, pô... Clicava no negócio, fechava a porta, do nada a luz caía, né? Ou seja, eu deixei a bateria acabar e eu morria, porque eu tomava um susto. Então, eu já deixei essa ali, e, vamos ver. Pra gente descobrir quais animatronics vão aparecer nesse primeiro filme do FNAF, temos que pensar com a Blue House. Qual seria o primeiro jogo que eles adaptariam pra um live action? O primeiro jogo, né? É o que toda franquia tá fazendo aí, né? Com seus live actions, pegando a sua primeira produção, seu primeiro game, seu primeiro HQ, né? E levando pro live action. Então, vamos considerar claramente Five Nights at Freddy's 1. E nessa aprendizaria temos quatro animatronics. Freddy Fazbear, esse você já conhecia, né? E se você já viu em várias fotos aí, né? De vazamentos, de publicações na internet. Tinha, sim, galera, vazado a frente da pizzaria Freddy Fazbear Pizza. E na frente tínhamos o Freddy Fazbear diferente, né? Com luvas e tal. Com uma cartola diferente muito grande. Bom, era uma adaptaçãozinha pra frente da pizzaria, né? Bom, qual é a treta da luva dele? Da luva? É, eu lembro de ter uma galera reclamando que ele tava com uma luva branca nessas fotos. É porque no final foi original, ele... As patas dele, né? As mãos dele são mais ruins. Ele não usa luva. O pessoal só... É, o pessoal ficou meio... O pessoal só brigou por causa da luva? É sério? É só por causa disso? E só tá aí, né? Só tá no... Na placa. Não tá no animatronic. Com certeza deixaram isso de propósito porque tem uma galera que é fã que rechia quando não é 100% igual, né? Você falou isso agora eu só percebi agora da luva. Eu nem tinha percebido. Eu lembro da galera. Eu lembro de ver pessoas reclamando fazendo um textão no Twitter. Oi, sou... Oi, meu Deus! Oi, Luke. Obrigado pelo susto do textual. Cara, eu vi a gente fazer um textão. Uma thread com vários tópicos falando mal da luva. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Enfim. Era uma forma de chamar a atenção da criançada. Se não, era um visual muito famoso pelos desenhos animados pela televisão como nos mostrava lá em FNAF 4. E em segundo, Bonnie. O Bonnie é sim o animatronic mais assustador desse primeiro game. E por que eu digo isso? Bom, toda vez que você joga o jogo você aperta o botão de luz e ele tá na porta com os olhos abertos aí, hein? E por que o Bonnie é tão assustador? E aí, cara, quer saber um fato curioso? Pode falar. O Scott Carlton criador, ele teve pesadelos com o Bonnie. Porque foi o primeiro animatronic que ele criou. Ele teve pesadelos com ele. Caralho. Só um fato. Eu acho muito da hora essa história. Se Bonnie foi o primeiro que ele criou e não é o protagonista, né? Porque não é o nome. Não é o cara que tá no nome do jogo. Me lembra aquela história da... da turma da Mônica. Que a Mônica não foi a primeira personagem criada. Foi o Cebolinha. Mas a Mônica ficou no topo. Catifofio, obrigado pra rosa, obrigado pra rosa, obrigado pra rosa, obrigado por mais uma rosa. Nossa, me encheu de rosas. Muito obrigado. Vamos continuar aqui. curiosidade. O Mônica foi criado depois de um pesadelo do criador Scott Caldo do game. Tu acabou de falar. Acabei de calar. Acabei de falar. Poxa vida. Aí, ó. Tá dando spoiler do que o cara tá falando? Tu já viu esse vídeo, com certeza. Eu não vi nada. Tá vendo agora. Tô com a hora com você. Aí. Caraca, falou que o... Meu Deus. Muito bom. Teve um pesadelo, sonhou que tinha um robô coelho correndo atrás dele, desenhou um animatório que ganhou dinheiro com ele hoje, né? Olha que maneiro. Sabe quem também tem pesadelo com coelho? O pai do Chris. Não entendi. O pai do Chris, do Todo Mundo Odeio Chris. Ah, agora entendi. Agora entendi. Pô, é coelho, né? Que ele tem medo. Eu espero tá certo. Sem falar que ele é um dos animatronics mais estudadores quando você abre a câmera. É inacreditável a quantidade de vezes que você pode encontrar o bone dele te olhando, a máscara dele ou encarando você pelas câmeras. É bem cabuloso, tá? O bone, ele é realmente o animatronic mais... Mas como posso falar? A atmosfera mais escura, sabe? Ele é o animatronic mais pesado da pizzaria. Sem falar que no primeiro trailer do game, o bone, ele tira a máscara dando um grande foco pra ele. Certeza que é o animatronic favorito do Scott Carlton. Em terceiro, Chica. Ela não pode faltar, né? Pizza! Pra quem é old conhece esse meme aí, galera. Eu conheço. Chica, galera, é a galinha. E ela é, sim, famosa pra caramba. A cantora da banda, né, a Chica, fica segurando seu cupcake, que é um lindo mascote pra pizzaria, e também ela é fascinada por pizza. Sim, ela gosta de comer pizza. É estranho você ver um animatronic querendo comer pizza, né? Mas acontece. Inclusive, se você jogar o FNAF onde você vai limpar os animatronics, você tira pedaços de pizza de cima da Chica, porque ela realmente come a pizza, né? Mas ela come entre aspas, né? Só fica dentro da máquina ali, dentro do animatrônico mesmo. E aí você que é o limpador não vai tirar as coisas de pizza. Mas é isso. E por último, Foxy Raposa. Esse sim, galera, é um dos animatronics mais famosos, se não preferidos, de toda a comunidade de Five Nights. Porque o Foxy, bom, além de ser uma raposa, né, que a galera ama raposas, ele é um pirata. E ele é um animatório que o tonto ferrado, que tá todo destruído, atrás de uma cortina, escrito que ele está, tipo, em reforma, né? Um animatório que tá falhando, tem que consertar o Foxy. E ele é um dos elementos surpresos dentro do primeiro jogo. Por quê? Bom, diferente do Bonnie, da Chica e do Fred, que vai andando até as portas pra poder destacar, o Foxy tem uma mecânica um pouco diferente. Ele fica mudando, ele fica mudando, tipo, suas posições de dentro da cortina, começando a sair aos poucos. E quando ele já está prestes a sair da cortina, ele corre até a sua porta e ele lança o jumpscare. Mas é o jumpscare mais diferenciado, porque ele não vai em cima de você, ele só grita na porta. Mas o Foxy, sim, o elemento surpreso dentro desse jogo. Ele não mata direto, né? É, ele só dá um susto ali pela porta. Mas não mata. Ele continua jogando. se você não fizer... Não, ele mata. Ele mata você. Ele fala, tipo, ele não vai na tua cara, mas ele vai ali do teu lado e te mata. Ah, tá. É porque eu lembro dele ir pra porta, mas... E eu morri de forma horrível com ele. Mas aí, Ren, são só esses quatro animatronics do FNAF 1? Pior que não, galera. Dentro do FNAF 1, temos um último elemento surpresa de dentro do jogo, que é quem? O Golden Freddy, galera. Sim, o animatônico mais estranho, mais cabuloso e o maior elemento surpresa dentro do game é o Urso Dourado, que aparece do nada na sua frente. Se você não abrir a câmera mais uma vez pra você impedir que ele te ataque, ele utiliza o jumpscare e fecha o teu game. É, bem cabuloso mesmo. E ele está confirmadíssimo pra nós. Já apareceu sim pra nós dentro de fotos vazadas e até mesmo no primeiro pôster do filme confirmado. O Golden Freddy tá lá, galera. Cara, eu olho pra esse pôster, eu não consegui enxergar a cor dourada, mas eu acho que é o meu problema de vista. É porque ele não tem uma orelha. É por causa... Só por causa desse detalhe mesmo? Porque eu não consigo ver a diferença na cor. Pra mim tá muito igual. Eu também não, só que tipo, eu percebi que o pessoal tava falando que era o Golden por causa da orelha. Aí ficam dois Freds na mesma pizzaria. No filme isso vai ficar um pouquinho complicado de se entender. É porque ele tá de costas, né? Ele também tá de costas. Se ele estivesse de frente aí podia estar uma... Eu adorei a teoria da menina se escondendo na piscina de bolinhas e viajando no tempo. É por causa de uma referência de um livro. Que eu acho muito louco. Viaje no tempo, cara. Isso pra mim é uma surpresa muito forte. Uma orelhinha. É aquele mesmo urso dourado, sabe? Ah, ele falou da orelha. Aí, viu? Uau, eu não vi esse vídeo. Eu não vi esse vídeo. Que a gente viu nos games e tudo. Ele vai aparecer. É sinal de que as informações estão batendo. Temos uma ideia. Do nada na frente do Michael Smith ali, do nada. Pá, aparece urso dourado. Aí tem que abrir a câmera, né? Pra tirar o urso da frente dele. Claro. Que susto, caramba! Ah, mas não tem que fazer, né? Apareceu ou já era? Não, você tem que ficar abrindo e fechando a câmera até ele sumir. Se não, morre. Se não, morre. Ó, ele tá aqui, ó, com as duas orelhas, ó. A gente vai ter algum deep scary, vai aparecer em algum momento o Good and Fred. Tem que aparecer, né? Como o maior easter egg, o maior mistério dentro do jogo. Eu acho que ele vai falar do que eu... Sabe o que seria maneiro? Ele aparece no filme e o filme dá um... Sobe uns créditos, assim. Ou coloca, assim, continua. Tipo aquele filme dos Simpsons. Que no meio do filme... Você viu o Homem-Aranha? Você viu o Homem-Aranha? No meio do filme aparece, continua. Aí depois embaixo, imediatamente. Seria da hora. O Homem-Aranha? O que tem o Homem-Aranha? Você viu o novo filme? Sim. Deveria acabar sim o filme. Hum, continua. Sério, galera. Ele sim, depois do... Poderia fazer isso só pra trollar. Mas é... Eles vão dar um desfecho nesse filme. Não vão fazer um parte 1, parte 2. Porque o primeiro é uma aposta, entendeu? Dependendo da bilheteria que esse filme tenha, aí vai ter uma sequência. É um animatrônico mais cabuloso. Um animatrônico que te dá o deep scary e fecha o seu jogo com um som completamente bizarro do jump scary. Jump scary novo, né? Que ele só aparece na sua cara e pô, o jogo cai do nada. E mais, ele não tem esqueleto. O Golden Freddy, ele é um fantasma, uma ilusão que você toma, um susto que você toma no primeiro jogo. E ele aparece sentadinho na sua frente. Cara, é cabuloso demais. E eu não gosto... Graças a Deus, na minha live, na Game of Thrones Games, não encontrei ele. mas o contraste também, não passava nem Wi-Fi. Beleza, galera. Contei pra vocês agora de verdade. Os cinco animatronics do Five Nights 1. É, todos eles. Os cinco. Mas aqui, ele falou que tem sete animatronics que vão aparecer no filme. e eu falei a verdade. Tem sim. Durante as gravações do filme, uma pessoa da produção que tirava fotinho e publicou no Twitter, mostrou um dos cenários mais inacreditáveis que a gente esperava pro primeiro filme do FNAF, que é o cenário da pizzaria Freddy vs. Family Darnia. Opa, ficou interessante, hein? Se você não conhece a pizzaria, eu vou apresentar pra vocês agora o que é e quem tava nela, hein? Tem robô nela sim, hein? Freddy vs. Family Darnia em 1983. Foi a primeira pizzaria que o William Afton construiu com o seu parceiro Harry, galera. Gente, essa cara, o salsicha bravo. E nessa pizzaria tínhamos duas atrações especiazíssimas. Primeiro, Freddy Bear. Pois é, a primeira versão do Freddy Fathom, né? O Freddy Bear era um urso amarelo de olhos verdes, gravata e cartolas roxas, que era o cantor principal de uma banda. Essa primeira versão do Freddy era assim. É, só que, tipo, ele não tinha um modelo 3D, né? Era só em pixels. Ah, num palco, num palquinho, né? Porque, como eu falei pra vocês, tínhamos duas atrações. Então era um palco um pouco menor, era uma pizzaria um pouco menor. A Freddy Bear essa militar, assim, era um sucesso. Depois que chegou a Freddy Bear fazer pizza, começou a dar uma aminizada, né? Mas, enfim... Ah, o começo de qualquer carreira, empresa, é assim mesmo. Vai de pouquinho em pouquinho e vai crescendo. O Freddy Bear, ele é muito diferente do Freddy. Ele é um urso maior, ele tem uma mandíbula bem maior. Ele é um urso completamente diferente. Realmente, ele parece ser mais antiguinho que o Freddy, né? O boneco quadrado, enorme, né? Com a voz grave de cantar, era bem cabuloso mesmo. Só que esse animatório tem uma coisa peculiar, que o seu próprio parceiro de palco, Spring Bonnie, também tinha. Spring Bonnie era parceiro de palco do Freddy Bear. A pizzaria era dos dois. Os dois eram estrela lá. Então a origem são com esses dois. A primeira pizzaria. Esse é do 4 ou não? Esse é do 4. E essa é a história do FNAF 4. Entendi. Exatamente. E ele era um coelho dourado. Também tinha gravatas roxas e olhos verdes, né? Eram várias estrelas. E o que eles tinham de peculiar é que os dois eram fantasias. Os funcionários poderiam tirar a fantasia dos seus robôs e conseguiram investir pra poderem cumprimentar as crianças na pizzaria e tal. Isso também assustava as crianças da época. Os animatrônicos saiam do palco, né? Eles começavam a andar a cumprimentar as crianças. Mas era uma coisa única. E sim, era especial. Muitas crianças se assustavam, mas muitas adoravam. Mais adoravam do que se assustavam porque era surreal você ser abraçado pelo Fredbear, né? Ou pelo Spring Bonnie. Isso me lembra as histórias de Papai Noel. Não sei se você já viu, né? Mas tipo assim, a figura do Papai Noel é uma figura do bem. Legal, divertida. Só que tem criança que quando vai ver o Papai Noel começa a chorar. Tipo, tirar foto de Papai Noel do shopping tem gente que começa a chorar pra caraca, sabe? Eu acho que eu era assim. Eu acho que eu era assim. Eu não lembro. Faz muito tempo. É, aí imagina. Tipo, tem gente que olha pra Papai Noel chora, imagina um ursão gigante na tua cara. Só que como eu falei, galera, depois de um tempo a Fredbear essa melidão ela fecha depois de algum... Tem uma criança sendo mastigada aqui. Que isso, gente? Ahn... um acidente trágico, né? Essa criança aí é que a gente controla. Ele acaba sendo abandonado guardado nos fundos nas pizzarias lá do FNAF 1 e ele acaba se tornando o Golden Freddy. Mas e o Spring Bonnie? O que acontece com ele? Ixi, aí vocês estão putucando que não deviam. Estão curiosos demais, hein? Galera, o Spring Bonnie se torna o vilão de toda a história. Sim, eu sei. Ele é um animatronic que não tem... Ele é só um robô, né? Ele é só um robô fantasia lá, né? Mas o homem por trás do ruim, William Afton depois de um tempo veste essa roupa toda zoada, toda encharcada. E o sistema da roupa de molas e tal explodem o cara a massa dele pra valer. E pra quem é fã de FNAF sabe, quando você é morto próximo de um objeto que possa conter vida, né? Possa ser amaldiçoado, ele é amaldiçoado. Então, o Spring Bonnie foi sim amaldiçoado pelo próprio William Afton se tornando Spring Trap. E aí onde começa tudo, galera? Spring Trap, o vilão do Five Nights 3, vai estar no filme do Five Nights 1, galera. Só que eu juro pra vocês que não sei qual seria a importância dele pro filme. Se ele seria um desfecho pro filme e uma cena pós-crédito, isso não dá pra saber. Uma cena pós-crédito, com certeza. Todo filme de hoje tem que ter cena pós-crédito. E da mais FNAF que tem possibilidade de fazer isso. Mas sabemos que ele vai estar no filme. Até porque ele é o cara que acaba com tudo na pincelha do FNAF 1. E pra finalizar, Puppet. Pois é, galera. A Puppet não pode ficar de fora. Até porque ela é animatronic, né? Agora ele tá falando de oito. Como assim? Puppet é animatronic. Ela é a robô animatrônica que sim, pega o corpo das crianças e coloca dentro dos robôs pra possuir eles. Isso que em prova pra nós foi um próprio minigame lá do Five Nights 2. Onde a Puppet passa por várias crianças e coloca dentro de robôs. E aí eles se tornam os animatrônios possuídos. E aí talvez esteja a importância dela pra esse filme. Onde as vítimas do William Afton, as crianças, morrem e ela vem, ó, panando os robôs e aí ficam obedeçuados, né? E aí onde começa todo o desastre das pizzarias. Onde os animatrônios começam a matar a guarda de segurança e até que chega nas mãos do Michael Afton papel de procura-se para a segurança. Quer dizer, tudo o que acontece na história do FNAF é por causa do William Afton, né? Esse cara doidão aí. Mas é isso. Essa é a minha lista, galera. Puppet vai tá aí, Springtrap vai tá aí, Golden Freddy, Freddy, Bonnie, Chica, Fox, Freddy... Estou aprendendo sobre o FNAF. Estou aprendendo sobre o FNAF. Tem mais detalhes do que só ficar clicando no Intel aí desligando luz e fechando porta. Cara, é muita coisa mesmo. Se você não sabe do que eu tô falando de tudo isso mesmo, eu já gravei vários vídeos no canal contando histórias do filme do FNAF. Também comentando que o filme... Eu acredito que o filme vai ter tipo flashbacks do passado e presente, mostrando como foi a Freddy vs. Family Diner, como foi a criação da Freddy vs. Family Pizza com o William Afton, mostrando sempre... Ah, meu Deus, salsicha! Cadê o Scooby? Viu? Foi largar o Scooby, foi castrar o cachorro, aí abriu a pizzaria que é amaldiçoada. ... no passado, depois presente do Michael Afton trabalhando ali para ajudar a irmãzinha dele. Galera, é muito doido de verdade. Com certeza, é uma das adaptações que a gente também fica mais em dúvida sobre o que vai ter de adaptação na história, né? Sobre o que vamos ter de novo, sobre o que vamos ter de coisas atualizadas ou melhoradas, né? Cara, isso é real. Estou vendo isso com o filme do Sonic, estou vendo isso com o filme do Mario também. Que, cara, toda vez que tem uma chance de fazer um filme e recontar uma história que já foi contada nos jogos, o cara tem a chance de recontar da maneira que ele poderia ter uma visão diferente. Porque ele foi fazendo um jogo para o outro. Aí ele vai criando aquele mosaico da história contínua, mas, tipo, ele está recontando a origem aqui. Ele tem a chance de mudar alguns detalhes para, tipo, fazer um universo, digamos, 2.0 do que ele tinha criado antes. É uma chance, uma chance única, por sinal. É isso que eles estão fazendo agora. Não vai ser 100% adaptado nos jogos. E outra, é o cara que está trabalhando lá. Igual o filme do Mario. O Miyamoto estava no filme do Mario. Então, tipo, ele estava dando espetáculos de origem que já era recontado. Tinha aquele filme japonês anime que já tinha contado a história do filme, a origem do mar e tal. E eles recontaram tudo aqui. E isso está muito maneiro de se ver. Que tinha nos jogos, mas agora vai estar melhor ou adaptado. Pensar em adaptação realmente é uma loucura, porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Inclusive, fica ruim, mas não é o que está aparecendo aqui. Imagina se muda um design dos animatrônicos, gente. Ah, se muda. É que nem o filme do Sonic. O primeiro trailer era um design novo. Se tivessem trocado, você ia ver a internet chiando. Eu vi a galera reclamando da luva branca. Vamos deixar tudo nas mãos aí. Você não viu o pessoal reclamando dos olhos? Verdade. Eu gostei daquele meme que era o olho meio fechadinho e a sobrancelha alta. Aí consertaram. Está produzindo. E vamos ver o que sai, hein? E mais. Agora, ó, isso aqui é uma coisinha extra, porque eu gravei um short no canal. Essa semana ainda podemos ter um trailer de Five Nights. Se você não estava sabendo, foi um short e gravamos aqui no canal. E o que confirmou isso para nós foi vários sites de cinema falando que o trailer vai lançar já já. Colocando, tipo, em breve o trailer, né? Mas o trailer... É, eu estou vendo esse filme no futuro... Estou vendo esse vídeo no futuro, então o trailer já saiu. E aí, galera, essa foi a minha lista. Esperamos que vocês tenham gostado. Depois eu vou ver a lista de cada um e ver se a lista de vocês faz sentido. Foi aniversário do Scott Calton, né? Ah, e aí? Aí ele disse lá, ele falou, eu estou vendo a primeira versão editada do trailer do filme de FNAF. Ah! Então, pode ser... Ele já está jogando verde para a gente. Relaxa, quando estiver... Quando estiver em agosto, tu vai ver... Vai surgir tanto trailer com spoiler que tu vai ficar louco com o filme. É, Ricardo, vai sair três coisas de FNAF esse ano. O Help Wanted 2, né? É. O DLC do jogo, o Secret Bridge, e o filme. E o filme. Um ótimo dia para ser fã e conhecer a FNAF. No meu caso, eu estou conhecendo agora. Exatamente. Pô, adoro ver a teoria de vocês. É, só foi uma coisa para mim que eu te respondo, na maior sinceridade. Eu vou precisar mesmo de ajuda. Boa meio. Também, se tiver uma teoria louca de FNAF, largue nos comentários. Comenta aí, abra nos comentários. Vamos interagir, viu? Lembrando que você pode estudar mesmo do canal para ganhar vários benefícios e também participar de lives exclusiva para membros, vídeos exclusivos para membros. Cara, muita coisa mesmo. legal, viu? Tamo junto de coração. A gente se vê na próxima. Alô? Isso aí. E dá like. Tem que dar like no vídeo. Se você ficar vendo o vídeo e não dando like, você é do mal. Beleza? É isso aí, galera. Nerd Brothers, entra aí, o link está na descrição. Muito obrigado, valeu, fui e até a próxima. Até a próxima live e vídeo. Falou, RK. Até a próxima, meu amigo.